Mais uma que Deus mandou do céu pra gente Eu e meu parceiro Luan, vou mandar pra vocês Eu sempre tive o ego sim, eu nunca deixei de lutar Só o meu travesseiro sabia a agonia que eu tinha de ver o novo dia chegar E o medo que habitava em mim, teve medo só de me olhar Quando eu acordei com a cara fechada e gritei para o mundo eu nasci pra brilhar Um dia me disseram que todo poeta é louco e que não dorme bem Um dia me olharam de lado e falaram baixinho não vai ser ninguém Um dia me disseram que todo poeta é louco e não dorme bem Um dia me olharam de lado e falaram baixinho Tramas, fama, tramas, calma é foda em cima da minha cama Quando eu paro pra pensar que quem me abraça não me ama Todo final de semana os caras se afogam na lama e querem me provar O que eles fazem é o certo Você é alguém só pra mostrar a persecução Que os meus festes valem muito mais que ouro É tipo um tiro direto no coração Chegando antes do chão, caindo o olho Imagina a vibe dentro do meu carro Olha a fumaça saindo do pé Tem vezes que o dia conhece o nublar Mas dentro de mim sempre tem céu aberto Imagina a vibe dentro do meu carro Olha a fumaça saindo do pé Tem vezes que o dia conhece o nublar Mas dentro de mim sempre tem céu aberto Sempre tem céu aberto Sempre tem céu aberto